Olá, sejam bem-vindos ao Kawai, da editora Ser Poeta. E para a gente não perder o costume, hoje eu vou com mais uma indicação de livros e hoje eu vou indicar o livro do pernambucano Paulo Miqueias Sobreviver no interno entre a Alkigahara e o Éden da Alma. Como de costume, eu vou dar uma lida aqui na contracapa e nas orelhas para vocês terem mais ou menos uma ideia do que a gente está indicando aqui para vocês, tá certo? Aqui na contracapa a gente tem um texto da amiga do Paulo, né? A Dirlene Patrícia Gomes de Souza, que é advogada e professora. A cada poesia lida, uma paz brotou dentro de mim. Lê este livro é como receber um abraço. A gente tem aqui também mais um texto na orelha, né? Assinado pelo Paulo e é assim. Em meio às crises existenciais, a psicologia mais profundas, encontrei a inspiração para escrever esta obra e mostrar a todas as pessoas que é possível ensinar a alma a reaprender, a sorrir e amar. É um livro de poesia, uma trilogia, esse é o primeiro da trilogia, Sobreviver no interno entre a Alkigahara e o Éden da Alma. Dá mais uma olhada aí na capa, que ficou muito bacana. Não é porque eu sou o editor desses trabalhos aqui da Editora Ser Poeta, mas eu sou apaixonado pelas capas dos nossos livros. E dessa vez aqui, a dupla, né? Foi o artista Suzano Correia e o João Batista Novari, né? Está aqui na ficha catalográfica e o editor, esse poeta que vos fala. É um livro muito bacana. Poesias aqui até umas horas para vocês sacarem aí. Olha a pose do Paulo. Olha aí, dá uma olhada na pose do cara, meu irmão, como poeta. Olha aí, foto para lá de Marrakech. E aqui tem um pouquinho do Paulo. Ele diz o seguinte, ó. Paulo Miqués, poeta, pensador, contemporâneo, pernambucano, filho da Dona Maria e seu Paulo, irmão de Nádia Micaela, participou das antologias Poesia Também Contagia, Ser Poeta Vol. 4 e 366 Dias de Poesia, antologias publicadas pela editora Ser Poeta. Então está aí. Esse também é o primeiro livro solo do Paulo. Ele participou de várias antologias aqui com a gente, mas esse é o primeiro livro do Paulo solo, né? Olha aqui dentro a capa de... a página de abertura. Muito, muito bonito esse trabalho. Esse trabalho é fenomenal, né? É um trabalho, assim, fora de série. E tá... é uma trilogia. E esse é o primeiro da trilogia. Se você quiser conhecer um pouco mais do Paulo Miqués, é só acessar aí o Instagram do Paulo, Poeta Paulo Miqués. Também está no Facebook, né? E de vez em quando a gente está trazendo mais novidades, mais curiosidades dos nossos autores. Inclusive o Paulo, a gente já tem material do Paulo lá no nosso canal no YouTube. Se você estiver interessado, é só se inscrever no nosso canal, aliás, do YouTube. Editora Ser Poeta. Lá você vai ter entrevistas e muito mais, tá certo? Bom, se você gosta de vídeos com este tipo de conteúdo, a gente tá sempre aqui indicando os livros que a gente publica. Não esquece de dar o coraçãozinho, comentar e compartilhar, porque você vai fazer assim a literatura contemporânea, reverberar e chegar através de mais pessoas. Não esquece que a gente também tem o nosso site oficial, editoracerpoeta.com.br. Se você tem um livro aí na gaveta que quer publicar, procura a gente, pra gente tocar um papo, ter uma conversa e aí você ter aí, retirar o seu livro da gaveta. Como a gente sempre diz aqui, sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, tá bom? Tá aí a indicação, esse livro tava esgotado, nova reimpressão, nova reimpressão, não é? Então, você entrando em contato com o Paulo, recebe o autógrafo literalmente grátis, comprando o livro, o autógrafo é grátis. E é o livro que vai estar aí voltando a ser comercializado, porque já tinha se esgotado as duas primeiras impressões. Então, assim, nova reimpressão vai estar saindo no forno, você já pode procurar o Paulo aí para encomendar o seu livro e guardar logo o seu. É um livro que está sendo bastante vendido. Então, está aqui a dica de hoje, sobreviver ao interno da Algui Gohara ao Éden da Alma. Não é livro do Paulo Miqués, mais uma edição da editora Ser Poeta. Até a próxima!